Eu gostaria de saber, poeta, a sua opinião diante desse anúncio por parte de apoiadores do presidente Bolsonaro de que querem que o Brasil volte ao normal, ignorando a pandemia da Covid-19. O que é que você acha, o que é que você pensa sobre isso? Boa tarde. Boa tarde, José Neto. Boa tarde a todos os telenautas. Então, veja bem, José Neto, a convocatória do presidente é algo, não é somente irresponsável, é insano. É insano que se, num momento como este, as pessoas pensem que irão reativar a economia simplesmente voltando a trabalhar, voltando a abrir escolas, abrindo loterias. E aí, mais uma das coisas burlescas que disse o presidente é que, não há loteria, não há loteca, o vírus não entra porque o vidro é blindado. Ora, é blindado, mas aquela parte que você coloca o dinheiro para a pessoa, contamina por ali. Então, a circulação do ar contaminado ali, contamina quem está atrás do vidro blindado. E esse problema, esse problema de ter um vidro blindado ou não, quer dizer que, mesmo que houvesse essa separação, o dono que fica do lado de dentro, os funcionários que trabalham para enriquecer o dono, irão ficar blindados se essa lógica fosse aceita pela lógica. E quem está do lado de fora pode se contaminar. Então, é tão estúpido que a gente acha que... O que levou grande parte da população a eleger um sujeito tão estúpido, tão pequeno nas ideias, tão desimportante para a atual política do mundo? Todos os grandes líderes estão convocando a população a ficar em casa e Bolsonaro atendendo a uma meia dúzia de empresários inescrupulosos que querem simplesmente tumultuar o ambiente para depois tirarem o corpo fora e ele ficar como grande vilão. É um idiota. Então, essa manifestação, eu acredito que será de pouquíssima gente. Mas é o suficiente para que isso produza um efeito cascata violento e que as pessoas que irão se expor irão dar um retorno de contaminação para toda a população. Quer dizer, o grupo de risco hoje não é apenas quem é idoso. As pessoas que têm qualquer enfermidade e até nem sabem que têm, podem se contaminar e passar a frequentar um sistema de saúde que vai entrar em colapso logo, logo. Então, é uma irresponsabilidade, uma insanidade. Acredito que as pessoas de bom senso que votaram em Bolsonaro por algum engano comecem a refletir sobre a sua própria família. Olhe para dentro de casa. Olhe para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós, para a sua família, esposa, esposo, filhos. É esse modelo que você quer para a saúde desse país? Obrigado. 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 Obrigado.